Eu vou ter que acabar o canal Oi gente, a Polariza não sou bem-vindos a mais um vídeo E galera, eu tô aqui pra um vídeo mais triste, né É que eu tô cansando do Brawl Stars Tô enjoando do jogo já Eu sei, ainda não lançou a atualização de abril Mas eu já cansei Não tô gostando mais do jogo O último vídeo até nem foi de Brawl Stars, né Então, aí o canal é de Brawl Stars É, agora eu tô meio que tendo aula agora de novo, né Por causa que eu tô tendo atividade da escola Tô tendo aula do inglês online Então, eu vou ter que acabar o canal Eu vou querer agora voltar com os estudos Calma aí Eu vou agora voltar para os estudos com tudo Eu não quero mais jogar Brawl Stars Primeiro de abril É mentira Hoje é o primeiro de abril, então É mentira Eu vou continuar com o canal aqui É, só o que eu disse lá que É, tá tendo aula de inglês online Tô tendo atividade da escola normal Que é verdade, mas Vou continuar aqui com o canal Vou continuar postando vídeo todo dia Pelo menos tentando, né Por causa que isso de atividade e aula online Vai dificultar Meu Deus do céu Vai dificultar um pouco Né, só que, assim É, não tem aula e dever de casa, né Só meio que dever de casa O pior é que A pior parte voltou É, voltou, né Mas, tudo bem É Eu também não vou ter atividade À tarde, na segunda e na quarta, né Só o inglês Terça e quinta, né Mas eu vou ter muito mais tempo Do que antes Então, vai dar ainda Para conseguir postar vídeo todo dia E bora jogar Brawl Stars, né Eu não enxuei de Brawl Stars, não Era mentira também isso Então, bora aqui, ó Ah, vou botar o volume Que eu deixei sem volume Para conseguir enganar vocês Por causa que, né Com a música de Brawl Stars no fundo É porque eu estou com o jogo, né Aberto Aí É porque ia gravar, né Então Por causa que aí Eu ia gravar Brawl Stars Nossa, galera É, ó Abri essa caixa grátis Nossa, essa oferta vai até amanhã Se alguma coisa acontecer Se alguma coisa acontecer Eu não vou criar um novo Brawl Dá para eu comprar Mas é até depois de amanhã Olha aqui, galera Eu achava que o treinador Mike Ia lançar hoje Mas eu fiz os cálculos errados Por causa que tinha mais horas, né Então, é por causa que vai postar hoje Às cinco Ou quatro da manhã Vai aparecer na tela Que horas vai É... Lançar A skin Na verdade Amanhã, né Então Agora Vamos jogar aqui de Sandy Que No último vídeo de Brawl Stars Eu botei ele na classe É... Quinze, né E bora aqui subir com ele Pra quem não sabe Eu estou com um projeto com ele de Botar É... Qual o nome? Ele na classe 20 No poder 1, né O Mr. P Eu consegui, né E galera É... Ontem Teve paredão, né Foi muito bom E... Eu fiquei triste com O... O... O Prel sendo iluminado Primeiro de abril de novo Mas então Eu fiquei meio triste com o Babu Isso sim Aí é verdade, galera É por causa que Eu estou torcendo pra ele, né Aí como ele chorou muito, né Só que mesmo assim Eu não gostava Eu não gosto do Prel É por causa que É melhor até pro Babu Que aí ele vai ficar É... Com outras pessoas melhores Do que o Prel Né Que o Prel brigava Até com o próprio Babu Que é o aliado dele no jogo Muita gente que tá assistindo Pode me conhecer, né Ou pode não assistir o Big Brother Provavelmente Quem não acompanha o canal mesmo Não assiste mais Um monte de... Teve muita visualização, né No último vídeo De Big Brother Mas eu acho que foi mais gente Entrou no canal mesmo Quer dizer Vendo o vídeo lá Aí botou por causa que era de Big Brother Eu acho que não foi a maioria Gente que assiste o canal, né Porque nem os vídeos de Brown Star Estão dando tanta visualização Quanto aquele lá, né Só aquele vídeo lá De abertura da conta secundária Que deu bastante, né Mas então, galera Provavelmente a visualização Vai ser amanhã, né E... É... Aí Amanhã vai sair o vídeo Comprando o treinador Mike Não vai ser Abertura em busca do novo Brown É que Não tô com vontade De fazer amanhã Amanhã eu quero fazer Comprar o treinador Mike Brincadeira Mentira Primeiro de Abril de novo Ó Sexto lugar Ótimo Quero saber, galera Se vocês viram como Eu morri ali por um bar É por causa que Poder 1 é muito fraco Então eu vou ouvir logo esse braço Primeiro de Abril Comentei aí na estreia Sendo sincero Se vocês foram trollados Todas as vezes Ou vocês estão sendo trollados Às vezes Algumas vezes, né Tipo, se a maioria Vocês foram trollados É... Escrevam aí Os que... As pegadinhas Que vocês não foram trollados Se A maioria Vocês não estão sendo trollados Vocês É... Escrevam O que vocês foram trollados Comentem também Se vocês foram trollados A pegadinha principal, né A primeira Mas se vocês olhassem A descrição Vocês iam ver Olha aí a descrição Tá escrito Primeiro de Abril Quem olhou a descrição Primeiro já sabia Que era mentira Mas quem não Talvez tenha pensado Que hoje é o primeiro de Abril Dia da mentira Dia da mentira E... Galera A radidade do novo Braula Já foi confirmada, né Ele vai ser lendário Primeiro de Abril Vai ser mítico Já revelaram lá Já jogaram com ele No... É... Desenvolvedor Quem viu Os vídeos Do desenvolvedor Já sabe Que foi trollagem Isso Mas... Quem não viu ainda, né Os vídeos do YouTube Jogando no desenvolvedor, né Podem ter caído Então trollagem Comentem Se vocês caíram ou não Mas só quem tá assistindo a estreia, né Por causa que infelizmente Os vídeos não tem É... Comentários Por causa que eu sou criança E aí o YouTube não deixa Por causa que Eles tiveram que pagar uma multa Por causa que eles ficaram É... Sabendo Da opinião das crianças Aí eles tiveram que pagar uma multa Aí por causa do erro deles Eles fizeram agora essa lei Da Copa O nome é Copa Só que com dois EPs Dois P's EPs Da onde que eu tirei essa palavra? Dois P's E aí, galera Por causa disso Até... Até... É... 2021 Meu canal vai acabar Então... É... Aproveitem Até, né Todos os canais Com crianças Não acabarem Infelizmente Primeiro de abril Hoje eu tô, né Hoje eu tô É... No espírito do primeiro de abril Na hora Nem sei Quantas Pegadinhas Eu já fiz Mas Provavelmente Um montão Vocês não caíram, né Mas o problema também É que eu falo E já falo Primeiro de abril, né O melhor foi a primeira Prolagem, né Que eu demorei Nenhum troféu Bora conseguir agora Tchau 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 Tô em silêncio agora, né, galera? Falar alguma coisa, né? Só que eu não tenho nada pra falar agora Bora? Pronto, finalizei Não, Barley, você não vai... Ah, ladrãozinho Morre, 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 Barley Vamos pra última partida do vídeo? Meu Deus do céu, galera Já rebaixei Já fiquei com menos do que eu comecei Comecei subindo um pouquinho Aí depois eu... Eu tava subindo bastante Só que, né, foi diminuindo muito E galera, eu descobri também Por que que voltou a ficar desfocando, né? Por causa daquele problema da Luiz, né? Que antes era bem aí na frente A Luiz que tinha um negócio pra botar o celular Só que o negócio da Luiz de botar o celular Tá quebrado, né? Tá bem frágil, tá soltando Ai, quase que eu matei Calma É... Espero que eu ganhe o troféu Pelo menos eu não saí no prejuízo, né? Fiquei com medo do ganho dos troféus que eu comecei Que é normal aqui no canal Ficar em prejuízo no final dos dias Então, galera, que a Luiz, ela tá bem ali Ela não tá diretamente aqui Ela tá, assim, de lado Aí é por causa disso Por causa que a Luiz faz eu focar mais em mim Aí agora tá focando menos Aí esse é o problema, né? O maior problema da Luiz Da Luiz cali Só que... Se algum dia a Luiz não tá pra ir Vai demorar Talvez... Talvez só depois da quarentena, né? Falando em quarentena Não saindo de casa Tomem todos os cuidados da quarentena, né? É... Se tiver que sair, né? Claro que tem que sair às vezes Pra comprar comida Que sem comida a gente não vive E sem bebida Não, sem água, né? Mas então... É... Aí, quando voltar Álcool em gel na mão Esfregar bem Água e sabão também Muito importante Mas também o mais importante Quando chegar em casa Tomar banho Estregar o corpo inteiro E botar a roupa pra lavar, né? Mas então é isso Se você está desse like Tem um canal compartilho pra todo mundo Pra gente bater a meta De 50 mil inscritos Até o final do ano Pra eu fazer um torneio Primeiro, segundo E terceiro lugar Isso mesmo, galera E além disso É... Eu vou ter acesso Aos aplicativos Desenvolvador de Brownstacks Quando for ter nova Eu vou ter 16 Então... É isso E até a próxima!